Oi, chuchu, tudo bem com vocês? Migos, o vídeo de hoje é muito especial por diversos motivos e ó, já adianto que eu tô bem felizona, bem efusiva hoje, tá? Mas ó, vamos lá. É especial porque é o último vídeo do ano e eu realmente nem acredito que 2020 finalmente tá acabando. O segundo motivo que faz esse vídeo ser especial é porque, eu não sei se vocês estão reparando, mas eu realizei uma vontade, um sonho que tava no meu coração há um bom tempo que era trocar de câmera, então eu realmente espero que vocês estejam achando a qualidade melhor. Inclusive, me contem se a qualidade desse vídeo tá melhor. Porque, bom, trocamos de câmera, tô realmente muito animada com isso. E eu realmente quero muito saber a opinião de vocês, se vocês realmente acham que a qualidade tá melhor, a qualidade da imagem e tal. Enfim, comentem, tá? Quero muito saber a opinião de vocês, que vocês vão achar do resultado final e, né, se valeu a pena trocar de câmera. E o terceiro motivo é porque finalmente vai rolar aquela minha faxina de final de ano. Eu juro pra vocês que eu tô planejando essa faxina há um bom tempo, porque faz um bom tempo que o meu quarto e o escritório da Inspira tão precisando de uma geral, aquela geral bem dada. E aí que eu aproveitei esse ganho de final de ano pra, finalmente, realizar essa faxinona, essa organização geral. E aproveitar pra começar o ano com tudo organizadinho, tudo no seu devido lugar. E, inclusive, tem uma coisa que eu acredito, sabe? Eu acho muito que o ambiente onde a gente tá interfere muito na nossa rotina. E, bom, pelo menos pra mim, quanto mais organizado tá ali o ambiente, mais gostosinho é de trabalhar, de ficar e... Acho que pra todo mundo, né, amigos? Então, bom, depois desse turbilhão de emoções e informações, eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica em gostei pra ajudar o canal, tá? Ah, e outra coisa, quando você estiver assistindo esse vídeo, aproveita pra dar uma geral aí na tua casa também, no teu quarto, hein? Enfim, se você tem algum espaço bagunçado por aí, aproveita pra gente arrumar junto, tá? Então, pessoal, o que que eu tô fazendo? Tô indo por partes. Comecei ali com essa primeira parte, depois eu vou pra segunda, que é a pior de todas, e depois eu vou pra terceira, que não tem tanta coisa, porque é meio que a parte do meu namorado aqui no guarda-roupa, mas mesmo assim eu consegui inserir uma certa bagunça ali também. Enfim, falando dessa parte aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou separar as roupas que eu não vou ficar, que eu vou mandar pra doação, e as roupas que são de frio, frio mesmo, eu vou colocar lá em cima no guarda-roupa, porque, né, não tô usando agora, então vai ficar meio que ocupando espaço aqui embaixo. Inclusive, isso é uma coisa que eu já devia ter adotado de tempos em tempos há bastante tempo, e mudando as roupas de lugar conforme a estação, porque faz muito mais sentido, e enfim, acaba que ajuda mais nessa parte de organização. E se eu tenho uma dica pra dar pra vocês, que assim, é a dica que salvou essa minha organização, porque se fosse antigamente eu desistiria no meio do caminho, gente, foi fazer tudo por partes, sabe? Comecei pelo guarda-roupa, depois fui lá pra parte, parte da cama, depois fui pra parte da frente do quarto, enfim, fui fazendo tudo por partes mesmo, pra ficar mais fácil, e acabou que ficou até mais rápido, sabe? Óbvio que demorou um pouquinho, porque era bastante bagunça, mas acabou que, no final, eu terminei mais rápido do que eu tava planejando. Agora, eu tô cuidando aqui das partes de baixo, calça, saia, shorts e tals, e pelo que eu estou vendo, essas serão as coisas que eu mais vou... que mais vão sair, sabe? Porque, gente, tem muita coisa que não me serve mais, e que, sendo bem sincera, eu tava guardando pra quando elas me servissem novamente. Só que eu entendi que não faz sentido fazer isso, porque muitas dessas coisas, elas não fazem mais parte da Karina que tá construindo um novo estilo. Então, não faz sentido ter essas peças no meu guarda-roupa, né? E aí, o que eu fiz? Eu decidi separar roupas que realmente faz muito tempo que eu não uso, e assim, desde antes da quarentena, e também roupas que não fazem mais sentido pro meu estilo, e por mais que elas me sirvam, eu, sei lá, sabe? Tipo, uso porque serve, não necessariamente porque eu me sinto bem usando. Então, bom, é isso, gente. Estou fazendo essa separação aqui, e com certeza a parte de baixo, calça principalmente, vai ser o que mais vai sair aqui do guarda-roupa. E eu não lembro exatamente onde eu vi, mas eu vi em algum lugar que quando a gente tira coisas, a gente abre espaço pra que novas coisas cheguem. E eu acho que isso faz muito sentido. Então, bom, estou fazendo isso agora. E aí, o que mais vai sair aqui? Volta aí, amigos. Hoje já é o dia seguinte, e nossa, eu comecei a editar esse vídeo aqui que eu tô gravando, e meu, eu tava tão feio ontem, vocês nem pra me avisar, nossa, tava assustadora. Não que hoje esteja muito melhor, tava passando, mas eu acho que tá um pouquinho melhor do que ontem, né? Enfim, ontem eu consegui terminar de organizar aqui o guarda-roupa. Gente, sério, dei o nome, viu? Ficou muito bonitinho, depois eu mostro pra vocês. E aí, ontem eu tava muito cansada, porque deu muito trabalho, daí eu fui dormir, e hoje eu acordei super cedo, já comecei a arrumar aqui atrás, e agora eu vou arrumar o resto do quarto. Mas eu acho que assim, pelo menos o quarto a gente consegue terminar hoje, porque as partes mais complicadas já aconteceram. E assim, no geral, eu tô meio animada, porque é o que eu falei pra vocês, eu queria fazer essa limpeza, essa faxinona, esse lance de desentulhar tudo que tava aqui no meu quarto, que eu não usava mais, há bastante tempo. E realmente, sabe, funcionou, eu consegui tirar bastante roupa que eu não usava mais. Acho que agora aqui nessa parte das caixas, eu vou conseguir tirar bastante coisa, jogar bastante coisa fora, que definitivamente eu não uso. E aí, você tá sendo cansativo, meio chatinho, mas tô bem feliz com essa parte de desentulhar, sabe? Ah, e isso de ir por etapas, tipo, começar pelo guarda-roupa, focar no guarda-roupa, depois focar nessa parte aqui, agora focar aqui, meu, sério, funcionou demais. Por quê? Eu não misturei bagunças, fui resolvendo parte por parte, e principalmente, não chegou uma hora, assim, que eu fiquei desesperada com tanta bagunça, sabe? Então esse lance de fazer a faxina, organização por etapas, deu muito certo. Mas agora sim, vamos lá pra essa parte aqui do quarto, e aí depois, acho que já dá pra finalizar a nossa organização de hoje. Tchau, 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 tchau. E depois de ter passado pelo quarto inteiro, chegamos aqui nesse espacinho, que é o grande ponto, a grande questão aqui do meu quarto. O que acontece, gente? Eu tenho essas caixas aqui, e eu realmente quero muito me desfazer de boa parte delas. Confesso que não vou me desfazer de todas, porque às vezes eu uso pra fazer apoio de câmera pra gravar, ou então apoio de foto, coloco um papel em cima. Enfim, às vezes eu uso, então eu vou deixar algumas. E aqui, estes papéis, gente. Eu tenho esses papéis há, sei lá, uns 30 anos. Porque antigamente aqui no canal, eu postava muito vídeo de DIY. E além dos vídeos de DIY, eu também usava os papéis pra fazer fundo de vídeo. Só que, gente, faz muito tempo que eu não uso esses papéis pra isso. Tipo, muito tempo mesmo. Então, realmente, terei que fazer a limpa aqui. E, sério, isso é muito difícil pra mim, porque eu sou um pouquinho acumuladora, talvez. Devo ter algum traço de acumuladora? Porque eu sempre acho que eu vou acabar precisando desses papéis pra alguma coisa. Eu sei que vocês vão achar meio estranho, mas, enfim, gente. É isso. Tem esse negócio. Vou fazer o quê? E aí eu vou deixar só um ou outro, principalmente alguns papéis que são mais especiais, mais difíceis de achar. Porque, né, acaba fazendo sentido. Ó, queria dizer que tô, assim, impactadíssima com isso daqui, juro. Eu acho que meu quarto nunca ficou tão vazio nessa parte aqui. Sério, eu nem tô zoando. e aí Se inscreva no canal. E agora que tá tudo arrumadinho, organizadinho, gente, sério, vocês não estão entendendo. E de verdade, essa faxina aqui, essa organização, foi muito além de uma simples faxina, uma simples organização. Eu realmente sentia que eu precisava dar uma limpada no ambiente pra, não sei gente, renovar as energias. Enfim, vai parecer uma conversa meio viajada, mas eu realmente acredito que essa limpeza física fez muito sentido energeticamente, falando também. E já que esse é o último vídeo do ano, eu realmente queria agradecer a todo mundo que acompanhou o canal em 2020. 2020 foi um ano complicadíssimo aqui pra minha vida na internet. As visualizações caíram absurdamente, eu mudei muito o meu conteúdo. Mas eu sei que teve bastante gente que me acompanhou durante esse período, apesar de todas as mudanças, que continuou acompanhando o canal. E de verdade, gente, eu sou muito grata a vocês. É realmente muito legal compartilhar muito da minha vida, da minha rotina, das minhas diquinhas com vocês. E eu sou realmente muito grata, sabe, por toda essa troca que a gente tem. Então, de verdade, obrigada mesmo. E que, bom, 2021 seja um ano incrível, repleto de realizações. Seja um ano muito, muito, muito melhor que 2020. E que realmente seja um ano legal de verdade. E, bom, gente, por hoje foi isso. Agora eu vou embora, só que amanhã eu tô de volta aqui no canal, tá? Um beijão enorme pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Que saio no que vem. Tchau! Ai, ai, pra que tio do pavê que eu tenho pra fazer essas piadinhas? Beijo, gente. Tchau!